Vitoria, verde encarnada, que é a luz da tua jornada, vitória é a certeza de tua força e tradição. Olá, bom dia! Está no ar o programa Orgulho de Celoso, o programa exclusivamente da comunidade portuguesa. Hoje, vamos até as 11 da manhã, eu quero agradecer você já, que chegou um pouquinho da feira mais cedo, você que veio um pouquinho da missa mais cedo e você que acordou agora, que está junto com seus familiares, aí sentado na sua mesa, tomando seu cafezinho da manhã e acompanhando, junto com a gente aqui, tudo o que aconteceu na comunidade portuguesa desta semana, tá certo? Lembrando para você que esse programa tem um apoio cultural da Rede Trivo de Estacionamento, são mais de 120 pontos em São Paulo, em toda a grande São Paulo, quando você olha, você anda na rua e olha para a esquerda ou para a direita, sempre tem lá para você um estacionamento da Rede Trivo de Estacionamento, para você estacionar com segurança, tá certo? Alô, seu Ferreira! Alô, Dana Lourde! Fica atento aí, porque esse ano tem muita festa e a gente vai passando aqui passo a passo para você acompanhar aqui no programa Orgulho de Celoso, tudo o que vai acontecer na comunidade portuguesa desta semana. Já estamos recebendo os calendários aí da rapaziada, para a gente divulgar aqui para você que dia 27, próximo sábado, no Salão Nobre da Portuguesa, já vai acontecer aí a festa dos Leões da Fabulosa. Um grande abraço a toda a diretoria, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, aqui no programa Orgulho de Celoso, dessa grande festa aí dos 44 anos dos Leões da Fabulosa, que você vai acompanhar também aqui no programa Orgulho de Celoso. Também no dia 6, no dia 6, próximo de março, tem também aí uma feijoada com samba típico, aí no Salão Nobre da Portuguesa. Então já vai agendando aos pouquinhos aí, e você que tem a sua festa, você que tem a sua tradição aí, festa da comunidade portuguesa, faz um contato com a gente, divulga, passa para a gente que a gente divulga aqui também a sua festa no programa Orgulho de Celoso, tá certo? Vamos ao nosso apoio cultural, e a gente volta daqui a pouquinho para falar tudo sobre a portuguesa, com a estreia do Ricardinho, na terça-feira passada, com vitória. Com o placar de 2x1, venceu o líder do campeonato, o velho clube. Vamos acompanhar daqui a pouco. Não, sai daí, porque a gente volta já, é rapidinho. Lanchonete parada 24 horas. Lanchonete aberta para você, depois que você está aqui em direção à Via Dutra, na própria perto da Portuguesa, a lanchonete 24 horas aberta para você, a qualquer momento, para você lanchar com a sua família. Lanchonete 24 horas, é aqui na parada 24 horas, lá do estádio da Portuguesa. Uniformes para construtoras, hotéis, restaurantes, bares, hospitais, mais de 700 itens, tudo à pronta entrega? Deixe o seu estoque de uniformes com a gente, Uniformes 25, Rua Carlos de Souza Nazaré, número 77, Travessa da 25 de Março, ao lado do Shopping 25. Anote o telefone, 3227-6600, ou então pelo site www.uniformes25.com.br. Um abraço a Andréa e ao Hélio da Uniformes 25. Surrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. São 32 tipos de saladas, 16 tipos de carne e a melhor picanha do Brasil é na Surrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. Surrascaria Marginal Grill, 3227-6984, é o telefone da Surrascaria Marginal Grill. Nova charmosa casa de pães, fica no bairro dos Perdizes, há 23 anos, tradição é tradição, totalmente reformada. Tem um richô maravilhoso, um café da manhã fantástico, a noite tradicionalíssima, sopa e pizza para você. Fica fácil, Rua Doutor Homem de Melo, número 626, na esquina da Ministro de Godóia. No telefone da Nova charmosa casa de pães, 3673-6571. Laticírios GG, a Laticínio GG tem o Pantalate da GG, o Achocolatado Kid Mais da GG, Laticínio GG, 2035-6733. Tem a fábrica que você está vendo aí, todo o trabalho, o processo, como é feito o Laticínio GG, o Leite GG e o Pantalate da GG. E o Achocolatado Kid Mais, que é o sucesso também da GG. Você tem a fábrica em Pardinho, no interior do estado de São Paulo e tem a logística em São Miguel Paulista. Laticínios GG, 2035-6733. Padaria Bela Paulista, 24 horas com você, charmosa, elegante, a mais bonita das padarias na região da Paulista. Fica na Doc Lobo com a Luiz Coelho, 24 horas por dia, não fecha nunca. Bela Paulista, pode ir lá, sai realmente da sua festa e passa até na Bela Paulista. Bela Paulista, 24 horas com você. Alô Toninho, alô Fernando, todos da Bela Paulista. Obrigado pelo carinho e da confiança do trabalho. Você precisa de material esportivo? Conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Contes tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja. Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Bom, de volta, de volta aí com o programa Augusto Celusa. Mais uma vez, muito obrigado a você que está aí em casa. Você que nos acompanha, aí passa a passo, sabe o que acontece na comunidade portuguesa. Mais uma vez, estamos de volta aqui com o programa Augusto Celusa. E quero deixar você avisado aí, anota na sua agenda, que no próximo sábado, a partir das 20 horas, no Salão Nobre da Portuguesa, os Leões da Fabulosa comemoram seus 44 anos. Então, o presidente, toda a diretoria está convidando você aí para participar junto com eles dessa grande festa, que será realizado no próximo sábado, no Salão Nobre da Portuguesa, a partir das 20 horas. E você é nossos convidados. E o programa Augusto Celusa vai estar lá, registrando tudo, para você ver no próximo domingo, aqui no programa Augusto Celusa, os 44 anos dos Leões da Fabulosa. E no dia 6, já vai anotando na sua agenda, também no Salão Nobre da Portuguesa, tem lá a feijoada com samba, muito samba, típico, né? Aí, então, já anota na sua agenda, a partir das 13 horas, a rapaziada lá, o Vito Social, o Marco, o Anselmo, toda a rapaziada, convido a você, já para ir agendando aí, que no dia 6 de março, tem feijoada à tarde na portuguesa. Então, não esqueça, tudo isso para você, você vai acompanhar aqui, sempre no programa Orgulho de Celusa. Bom, vamos falar um pouquinho da portuguesa, a portuguesa que jogou na sexta-feira, a gente não tem as imagens para mostrar para você, vai mostrar no próximo domingo, mas a portuguesa teve uma vitória muito importante, com a estreia do Ricardinho, na terça-feira passada, pelo placar de 2x1, venceu o líder do campeonato, o velho clube. Então, a portuguesa venceu pelo placar de 2x1, nesse dia, a portuguesa estava com 6 rodadas, muitos times estavam com apenas 5 rodadas, mas a portuguesa estava na nona colocada, na pontuação geral, aí do campeonato paulista, da série A2, e você vai acompanhar pelo menos um dos gols da portuguesa, hoje aqui no programa Orgulho de Celusa. Então, a portuguesa estreou o técnico Ricardinho, estreou com a vitória, a torcida, mais de mil torcedores, que estava lamentável, tinha pouca gente. Espero que na sexta-feira tivesse mais gente, e a portuguesa vencesse também o Bragantino, para seguir firme e forte, rumo à classificação da série A1 do paulista 2017. e 17, e a portuguesa jogou na sexta-feira passada, na terça-feira passada, e venceu o líder do campeonato pelo placar 2x1, que você está acompanhando as imagens aí, está acompanhando tudo aqui, dessa Lusa Veneno, que a Lusa tem o seu próximo jogo, para você, no dia 24, jogou na sexta-feira contra o Bragantino, dia 24, a portuguesa joga fora, contra o Taubaté, às 20 horas, a portuguesa volta a campo, contra o Monte Azul, no dia 27, às 16 horas, contra o Monte Azul, no Canidé, e a portuguesa joga fora, dia 1º do 3, às 19h30, contra o Penápolis. Penápolis, a portuguesa joga aí, a sua rodada, tentando aí, sua classificação, para a Série A2 do Campeonato Paulista, que você sempre acompanha as imagens, ao vivo, aí tudo que é do melhor, dessa Lusa Veneno, e você hoje está acompanhando aí, esse jogo, que aconteceu entre portuguesa, e velho clube, aqui no programa, Orgulho de Ser Lusa, então, muito obrigado a você, espero que a portuguesa, com esse novo técnico, Ricardinho, Ricardinho aí, que deu entrevista, a gente vai acompanhar daqui a pouco, algumas coisas, né, algumas palavras, aí do Ricardinho, na entrevista, no jogo, entre velho clube, e portuguesa, o Bragantino, você vai ver as notícias, no próximo programa, ou no Lusa TV, você vai ver tudo que aconteceu, de portuguesa e Bragantino, que jogou na sexta-feira, mas hoje é domingo, então você vai acompanhar, dia 24, do 2, às 16h, Monte Azul, e portuguesa, em casa, tá certo? E dia 1, a portuguesa volta em campo, às 19h, com Penápolis, que você vai acompanhar também, aqui no esporte, aqui no programa, Arruguesa e Celusa, vamos ver o que falou o Ricardinho, vamos ver uns trechos, uns trechos, da entrevista dele, coletiva, depois do jogo, é, portuguesa, e velho clube, aqui no programa, Arruguesa e Celusa, acompanhe. Programa, Arruguesa e Celusa, seja bem-vindo à portuguesa, você só teve dois dias, para treinar praticamente, nem acompanhou, porque a gente sabe, que é muito difícil, de futebol, pelo que você viu aqui hoje, não é uma portuguesa vencendo, você acha que esse time, é um time, às vezes pode mudar um pouco, mas eu acho que é um time ideal, para se ir em frente, nesse campeonato transgênico, da série A2, de futebol portuguesa, para se ir em frente, para se ir em frente, eu acho que, eu acho que, nós vamos ver com você, nós temos um grupo, que, o A2, adquirindo a cada criança, vai adquirir, o seu bom momento, agora, nós vamos analisar, uma série de questões, não só pelo desenvolvimento, mas pela observação, principalmente, da oportunidade, de conhecer, como disse, para o jogo, e outra, eu não me engano, eu não gosto, de grupo fechado, eu acho que a gente pode, um tempo de grupo fechado, nós temos, de repente, teremos algumas necessidades, vamos discutir, internamente, para a gente poder, equacionar isso, agora, não temos um grupo fechado, temos sim, que damos o crédito, dos profissionais, que nós temos aqui, do nosso grupo, do juízo, sem risco, eles terão sim, o meu crédito, agora, as situações, do dia a dia, nós temos que ter, um pouquinho mais de calma, para a gente poder, pontualizar elas, e daí, se tomar as decisões, necessárias, mas hoje, nós estamos absolutamente, tranquilos, em relação a isso, nem conversamos, sobre nada, porque, hoje é um momento, de notificação, nós temos tempo, dentro da própria, da nossa presidência, está aí, isso aí, foi as palavras do Ricardinho, espero que a portuguesa, engrande agora, na série A2, do campeonato paulista, e a portuguesa, se classifique, aí para a série A1, 2017, aqui no programa, aqui, a portuguesa, se classifique aí, em 2017, para continuar, aí, onde ela, não poderia nunca ter saído, né, que é da série A1, do campeonato paulista, está certo? Bom, o programa, o Gúlio Seluso também, esteve em presente, no aniversário, de um aninho, da Maria Luísa, filha do Diego, filha da Fabiana, aí no salão social, do Rancho Alclórico, da Casa de Brunhozinho, totalmente reformado, então, vamos acompanhar, para ver como é, que foi o aniversário, de um ano, da Maria Luísa, filha do Diego, e da Fabiana, esses dois, que pertence, né, o Grupo Foclórico, da Casa de Brunhozinho, acompanhe junto com a gente, como é que foi? O programa, o Gúlio Seluso, hoje, aqui, cobrindo, o aniversário, da Maria Luísa, um aninho de vida, parabéns Maria Luísa, que você tem muita paz, amor, no seu coração, aí, no seu segmento, dessa vida, aqui você vê, está certa aí, a Fabiana, que faz parte aí, do Rancho Foclórico, da Casa de Brunhozinho, e você está acompanhando, as imagens aqui, no programa, o Gúlio Seluso, desse aniversário, que aconteceu aí, na Casa de Brunhozinho, no Pantaleão, está todas as meninas aí, da tocata, das cantadeiras, apresentadeiras, né, está aí o, o Diego Itaia, a Ana, para você, em destaque, está aí, a Maria, Maria Luísa, Maria Luísa, um aninho de vida, que você está acompanhando, as imagens aqui, no programa, o Gúlio Seluso, um grande abraço, a todos, que participa, sempre junto com a gente, aqui no programa, o Gúlio Seluso, lembrando, que em março, em março, né, aí volta aí, o Rancho Foclórico, na Casa de Brunhozinho, tem uma apresentação, lá na Baixada Santista, agora em fevereiro, em março, a Casa de Brunhozinho, deve voltar, no segundo sábado, de cada mês, você acompanha sempre, uma festa especial, na Casa de Brunhozinho, com apresentação, de convidados, e o Rancho Foclórico, na Casa de Brunhozinho, então, fique atento aí, já no último sábado, de março, você já tem aí, a festa na Casa de Brunhozinho, totalmente reformada, para você, receber os convidados, aí hoje, outra estrutura, totalmente reformada, ficou muito linda, essa reforma, aí da Casa de Brunhozinho, que você vai acompanhar, nos próximos, né, sábados, que aí, mais uma vez, destaque, a Fabiana, e a sua filha, a Maria Luísa, para você, aqui no programa, Orgulho de Seluz, lembrando, que a Casa de Brunhozinho, volta às suas atividades, aí, todo último sábado, de cada mês, em março, aí, você já está convidado, para participar, da grande festa, que haverá, em 2016, vai de março, e 16, no segundo sábado, no último sábado, a festa da Casa de Brunhozinho, que você sempre acompanha, aqui no programa, Orgulho de Seluz, um grande abraço, a todos, estamos acompanhando, hoje, o aniversário, aí, da Maria Luísa, apenas um aninho, outro dia, né, estava na barriga da Fabiana, da Sany, e hoje, já está se apresentando, na próxima edição, da Casa de Brunhozinho, você vai acompanhar, também, já a apresentação, no Rancho Cláudio, da Casa de Brunhozinho, você vai acompanhar, a Maria, a Maria Luísa, né, Maria Luísa, que vai fazer, batom, mais um integrante, aí, na Casa de Brunhozinho, no Rancho Cláudio, da Casa de Brunhozinho, esses são, o segmento, né, o segmento, tá aí, pra você, em destaque, aqui no programa, Orgulho de Seluz, é isso aí, essa aqui, são as notícias, da portuguesa, o aniversário, da Maria Luísa, tá aí, mais uma vez, a Maria Luísa, em destaque, né, pra você, aí, parabéns, você tem muita paz e alegria, na sua vida, Maria, tudo de bom, são os nossos, parabéns pra você, tá aí, toda, toda a festa aí, da Maria Luísa, aqui no programa, Orgulho de Seluz, tá certo? Bom, é isso aí, grande abraço a todos, grande abraço a Casa Brunhozinho, a Guilherme, a Fabiana, a toda a rapaziada aí, da Casa Brunhozinho, pra você, aqui no programa, Orgulho de Seluz, esse foi a festa, da Maria Luísa, que você acompanhou tudo aqui, junto com a gente. Tá aí, parabéns, espero que você tenha muita paz na sua vida, muito amor, no coração, seus pais também, com muita paz e muita amor, e você acompanhou aí, tudo que aconteceu, no aniversário de Maria Luísa, filha do Diego e da Fabiana, que pertence aí, o grupo, o rancho folclórico, da Casa de Brunhozinho, alô, Marcelo, alô, Ana Pantaleão, alô, o seu Celestino, agradecer o seu Celestino, e o seu Domingo, o seu Antônio, toda a família, é, Pantaleão, porque, o que vocês acompanharam aí, é um, é um salão social, do rancho folclórico, da Casa de Brunhozinho, a lei, o lei de GG, cedeu justamente, esse espaço, pra que pudesse ser feito aí, o salão, o salão social, do rancho folclórico, da Casa de Brunhozinho, por quê? Porque é o segmento da história, é o segmento da cultura portuguesa, e seu Celestino, seu Domingo, toda a família Pantaleão, eles não ganham nada com isso, mas eles fazem tudo isso, pra manter a cultura, porque ele lá vê seus netos, eles vê seus filhos, dando segmento, na cultura, na cultura portuguesa, de tudo que é de melhor, na cultura portuguesa, e eles, é, mantém, isso aí, a gente sabe que é muito difícil, gastar uma grana preta, né, pra reformar todo esse salão, e você viu como ficou bonita aí, a Casa de Brunhozinho. Um grande abraço a toda a família, a família Pantaleão, do lei de GG, um abraço a todos os integrantes, do rancho folclórico, da Casa de Brunhozinho, e toda a sua diretoria, por esse mais, esse, essa iniciativa, aí, dessa família maravilhosa, que é a família Pantaleão. Um grande abraço a Celestino, seu Domingos, seu Antônio, e todos a vocês aí, que faz parte, da Casa de Brunhozinho, meu grande abraço, e parabéns, né, pra vocês ceder esse espaço, a gente sabe que a reforma, não foi barata, mas, não mediram esforços, né, junto com o Marcelo, junto com a Ana, não mediram esforços, né, pra reformar, e deixar essa casa linda assim, como é o rancho folclórico, da Casa de Brunhozinho, tá certo? Bom, tivemos também, pra você acompanhar tudo aqui, no programa Orgulho Celoso, e se você tem algum aniversariante, liga pra gente, a gente vai lá, faz as imagens, traz aqui, pra rapaziada, tá certo? Cobrimos também, o aniversário da dona Alzira, 91 anos, vamos sair de um aninho, da Maria Luíza, e agora vamos pra 91 anos, tocata, né, musical, Catequero, do Raul, um grande abraço ao Raul, a sua família, por fazer parte aí, dessa grande tocada aí, que animou, ao aniversário aí, da dona Alzira, vamos ver como é que foi, acompanhe junto com a gente. Música 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 A gente quer agradecer a presença de todos, Música 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 E aí está o Salão Nobre da Portuguesa, que também no próximo sábado, a partir à noite, você vai acompanhar a festa dos leões. São os 44 anos dos leões e você pode vir comemorar junto com todos, junto com a gente, toda a diretoria dos leões está convidando você para o próximo sábado, a partir da 19h, você tem um encontro marcado aqui no Salão Nobre da Portuguesa para comemorar junto com os leões os 44 anos dessa torcida maravilhosa, a torcida da Portuguesa. Então você que torce para a Portuguesa, você que não torce, está todos convidados no próximo sábado, a partir do dia 27, a partir da 19h, você tem um encontro marcado aqui no Salão Nobre da Portuguesa. E aí, seu José, um grande abraço. Seu José apareceu só um pouquinho aí, mas está sempre junto com a gente aqui, está sempre ajudando. Muito obrigado aí, você que faz parte do restaurante Fama do Marinheiro, o da Doc Lobo, da Doc Lobo, Fama do Marinheiro. Seu José, um grande abraço para você e toda a rapaziada dos Fama dos Marinheiros, que você acompanha sempre aqui no programa Augusto Segundo. Você está acompanhando hoje a Dega da Lusa, um grande abraço meu amigo aí, também está sempre junto com a gente. Se você está no Salão Nobre da Portuguesa, acompanha aí a Dega da Lusa, a primeira Dega de 2016, que volta no segundo sábado de março. Você já está em um encontro marcado, então no segundo sábado de março tem aí a Dega da Lusa para você, sempre aqui no programa Augusto Segundo. Sempre com o rancho convidado, sempre com o grupo convidado, que você tem tudo isso aqui, junto com a gente no programa Augusto Segundo. Então um grande abraço a todos vocês aí, presente, que acompanha o programa Augusto Segundo. Muito obrigado pela audiência, sempre junto com a gente aqui. Um grande abraço a todos, né? A gente tem o maior prazer de colocar todos os rostinhos que apareceu na Dega da Lusa, aqui no programa Orgulho de Selusa, para você, sempre junto comigo aqui. Está aí a Rosa, né? Seu netinho, está aí o seu Freitas, não, isso aí é o seu Davi da Fonte. Um grande abraço ao seu Davi da Fonte, mais uma vez um destaque, é a Maria Rosa. Está aí toda a sua família, seus amigos juntos, seu marido, participando aí, está a sua Aníria, né? Participando aí, mais de uma Dega da Lusa. Então o pessoal que apareceu aí, que é do Aroca São Paulo Clube, que você sempre acompanha aqui as festas que tem na Aroca São Paulo Clube, para você aqui no programa Orgulho de Selusa. E hoje, estamos acompanhando os convidados da Dega da Lusa. A Dega da Lusa, a Lusa, a portuguesa que jogou na sexta-feira, contra o Bragantino, e tem seu próximo compromisso contra o Taubaté, né? Então, esses são os compromissos da portuguesa, jogou com o Bragantino, dia 24 agora, joga com o Taubaté, fora. E depois a portuguesa volta para casa aí, para dar seguimento ao campeonato da Série A2, do campeonato paulista, que você vai acompanhar sempre aqui as imagens, no programa Orgulho de Selusa. Está aí o seu Adérito, seu Adérito, né? Um grande abraço ao seu Adérito, que está sempre junto, está aí toda a família portuguesa, aí na Dega da Lusa, mais uma Dega da Lusa, sempre cheia, lotada. Esse pessoal faz parte do Rancho Folclórico do Aroca São Paulo Clube, que eles... é uma comemoração junto a todos, né? Está aí a Andréia, um grande abraço, Andréia. Está sempre também participando aqui do programa Orgulho de Selusa. Está a Karina, que faz parte aí da Casa do Minho. Então, todas as imagens, todo mundo que compareceu na Dega da Lusa, você acompanha aqui no programa Orgulho de Selusa, essa comunidade maravilhosa, todos esses meninos aí, você que acompanha passo a passo a Dega da Lusa, e dessa vez não é diferente, estamos acompanhando aí os convidados da Dega da Lusa, que aconteceu nesse último sábado aí, e você está convidado no próximo sábado, no próximo sábado, no segundo sábado de março, mais uma Dega da Lusa, e no próximo dia 6, a feijoada na Dega da Lusa. Não, a feijoada no Salão Nobre da Portuguesa, vocês são todos convidados, está certo? Bom, esse aí é os convidados da Dega da Lusa, que vão se acompanhar aqui no programa Orgulho de Selusa. Opa, está aí os convidados da Dega da Lusa, um grande abraço a todos vocês, que sempre a gente grava rosto por rosto e aparece aqui no programa Orgulho de Selusa. Então, muito obrigado a vocês que acompanham aí, junto com a gente, o programa Orgulho de Selusa. Está certo? Vamos ao nosso apoio cultural? E a gente volta daqui a pouquinho para a apresentação do Grupo Focalórico da Portuguesa de Desporta. Então, saia daí, porque a gente volta já. Lanchonete Parada 24 Horas. Lanchonete aberta para você, depois que você está aqui em direção à Via Dutra, na própria, perto da Portuguesa, a lanchonete 24 Horas aberta para você, a qualquer momento, para você lanchar com a sua família. Lanchonete 24 Horas, é aqui na Parada 24 Horas, ao lado do estádio da Portuguesa. Uniformes para construtoras, hotéis, restaurantes, bares, hospitais, mais de 700 itens, tudo à pronta entrega? Deixe o seu estoque de uniformes com a gente. Uniformes 25, Rua Carlos de Sousa Nazaré, número 77, Travessa da 25 de Março, ao lado do Shopping 25. Anote o telefone 3227-6600 ou então pelo site www.uniformes25tudojunto.com.br Um abraço a Andréia e ao Hélio da Uniformes 25. Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. São 32 tipos de saladas, 16 tipos de carne e a melhor picanha do Brasil é na Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa, Churrascaria Marginal Grill. 3227-6984 é o telefone da Churrascaria Marginal Grill. Nova charmosa Casa de Pães fica no bairro dos Perdizes há 23 anos. Tradição é tradição. totalmente reformada, tem um richô maravilhoso, um café da manhã fantástico, a noite tradicionalíssima, sopa e pizza para você. Fica fácil. Rua Doutor Homem de Melo, número 626, na esquina da Ministro de Godóia. Nó telefone da Nova charmosa da Casa de Pães, 3673-6571. Laticírios GG. Ah, Laticínio GG, tem o Pantalate da GG, o achocolatado Kid Mais da GG. Laticínio GG, 2035-6733. Tem a fábrica que você está vendo aí, todo o trabalho, o processo, como é feito o Laticínio GG, o leite GG e o Pantalate da GG, e o achocolatado Kid Mais, que é o sucesso também da GG. Você tem a fábrica em Pardinho, no interior do estado de São Paulo, e tem a logística em São Miguel, Laticínio GG. Laticínio GG, com você. Alô, Toninho, alô, Fernando, todos da Bela Paulista, obrigado pelo carinho e da confiança do trabalho. Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Contes tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Opa, de volta. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando, próximo sábado, não esqueça, a todo mundo no Salão Nobre da Portuguesa, porque lá vai ter o aniversário dos 44 anos dos Leões da Fabulosa. Então, a diretoria, a presidente está convidando você, tá? Então, todo mundo lá, vamos estar lá. O programa Orgulho Celuza vai estar lá também. Vamos estar lá, cobrindo tudo isso. Lembrando que dia 6 de março, também, tem no Salão Nobre da Portuguesa, tem feijoada atípica, feijoada com samba, tudo que é de melhor, aí no próximo dia 6 de março, tá certo? Então, não esqueça, já vai anotando a sua agenda, uma feijoada à tarde, no Salão Nobre da Portuguesa. Vamos acompanhar agora a apresentação do Grupo Focórico da Portuguesa de Desportes. Acompanhe junto com a gente. Acompanhe junto com a gente. Acompanhe junto com a gente. Agueda é uma cidade portuguesa, pertencente à sub-região de Aveiro. Centro, 15 mil habitantes. É uma cidade atravessada pelo rio, que é o mesmo nome, Agueda. Com vocês, Malhão de Agueda. Malhão de Agueda. Malhão de Agueda. Não é de casar contigo, não é de casar contigo, olindinho, nem de te achar O sol de timalhão, o sol de timalhão, o sol vindo, 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 o sol Uma, duas, três, divina Uma, duas, três, divina Que lindo, viva que dança o manhã Viva quem é de seu filho Viva quem é de seu filho Aquele filho já pensava que tá A minha menina eu enganar Quando o bruxinho deixava marcar Valeu de Agatha Ó Malhão, ó Malhão Que vida é a tua Ó Malhão, ó Malhão Que vida é a tua Comer e beber Ó Tiring, Tiring, Tiring Passear na rua Comer e beber Ó Tiring, Tiring Passear na rua Ó Malhão, ó Malhão Ó Margaridinha Ó Malhão, ó Malhão Ó Margaridinha Ela é do teu pai Ó Felipe, Tiringa Vagalhas Ela é do teu pai Ó Felipe, Tiringa Vagalhas Ó Malhão, ó Malhão Com quem vai se casar? Ó Malhão, ó Malhão Com quem vai se casar? Com a mulher bem rica Ó Tiring, Tiring, Tiring Pra me sustentar Com a mulher bem rica Ó Tiring, Tiring Pra me sustentar É lindo, foi lindo Ó Tiring, Tiring Ó Tiring, Tiring Ó Tiring, Tiring Música Música Lusa! É Lusa! Música 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 Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores, aqui vai minha primária. Música 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 da Associação Portuguesa de Desportes, até a próxima, Dega, gente, bom domingo, boa semana para todos vocês, agora fiquem com a casa da Ilha da Madeira, cadê seu Martinho? Música 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 Tudo o que é de melhor da comunidade portuguesa, nós estaremos de volta aqui com o programa Orgulho de Seluz. Um grande abraço e até domingo que vem, aguardo você, tá certo? Até lá. Legenda por Sônia Ruberti